Olá, meus amigos, tudo bem com você? Aqui estou de volta, mais uma vez no meu canal, com uma poesia que eu trago para vocês. A poesia minha hoje é intitulada Tua Cruz. A cruz de Cristo, a única que nos dá a salvação, a única que nos dá o perdão, porque, através do sangue de Jesus, lá na cruz, Ele nos deu o direito de termos vida eterna. E a minha poesia fala assim, Farol que ilumina a todos nós, ela é a luz para a nossa escuridão, ponte que nos liga ao caminho. É tudo na vida do fiel cristão. Sem a cruz não teríamos salvação, vagaríamos sem nenhuma solução, viveríamos sem rumo ou direção, perdidos ficaríamos na escuridão. Sempre levarei a Tua Cruz nessa lida, ela é para mim um jugo leve e suave, e vai me ajudar a chegar à eterna vida. Onde viverei contigo, na bela cidade. Amo a Tua Cruz e a Sua linda mensagem. Nos fala de amor, abnegação e coragem. Serei aqui no mundo a Sua mensageira. Da Cruz contarei toda a história. Cruz que eu amo e admiro. Cruz que salva o perdido. Cruz que mostra o caminho. Cruz, somente cruz. Meus queridos, a única solução para a nossa vida de pecado é a Cruz de Cristo. É aceitarmos o sacrifício dEle por nós. Derramou o Seu sangue para nos dar a salvação eterna. E você, quer ir para o céu? Simplesmente aceite a Cruz de Cristo. Aceite o sacrifício de Jesus por você. E você terá a vida eterna. Longe de sofrimento, de tristeza e de dor. Longe de tanta coisa ruim que existe nesse mundo. Lá viveremos eternamente com o Senhor. Bom, se você gostou da minha poesia, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal e divulgue para as pessoas se você assim desejar. Não paga nada. É de graça. E você vai estar me ajudando. E eu termino aqui deixando um beijo no seu coração. Fica com Deus e até a próxima.